Olha eu aí, apresentando aí pra vocês essa pequena lupa de bolso profissional Indicação como utilizar esse produto, pessoal, sem complicação, tá? Que muita gente compra ele aí no mercado e às vezes fica com dificuldade de usar Até devolve por seu fornecedor ou vendedor por falta de informação, tá? Agora vamos ver como é que usa esse produto corretamente pra vocês comprarem aí e ter a satisfação, tá bom? Então vamos lá? Bom, primeiro passo, pessoal, ela vem nessa caixinha, ó Eu vou colocar ela aqui, ó, como se ela viesse de fábrica, ó Aliás, como se você fosse comprar, ó, você vai adquirir ela dessa forma, tá? Vem também um manualzinho, tá? Agora pra abrir ela, pessoal, você vê aqui que tem uma travazinha mais estreita E desse lado aqui tem uma travazinha mais larga, tá? Então você apertou aqui, ó, fez isso, ela vai abrir, ó Fechou, ó, fez aqui, você vai abrir Pra não chegar aí na sua casa, você querer abrir de qualquer jeito e quebrar já a caixinha, beleza? Você viu que ela é pequenininha, dá pra um estojinho, um estojo bonitinho Dá pra você levar pra qualquer canto, no seu bolso, na sua mochila Ou mesmo dentro do seu carro, pra qualquer tipo de uso aí, tá bom? Agora vamos lá Eu abri ela aqui, pessoal, quando você tirar ela assim, você vai falar assim Nossa, vem uma chavinha pra que que serve? Vamos ver, pessoal, pra que que ela serve, ó Vou colocar o estojo aqui, pessoal Essa chavezinha aqui, a minúscula que você vê, ó, tá? Ela serve pra quando você for preciso usar ela bastante, mas bastante mesmo E que as luzes dos LEDs ficarem fracas, você poder trocar Como é que funciona? Onde é que vai essa luz do LED? Pessoal, a luzinha vai aqui E a bateria, né? A bateria que é a que troca, né? Vai aqui Tá vendo que tem dois buraquinhos? Você vai pegar essa chavinha, pessoal Vai colocar aqui no buraquinho e no outro, ó E vai torcer, ó Torce pra lá, ó Você vai ver, pessoal, que ela vai abrir Você torce, torce ela Até ela sair fora Saiu fora, você pega, troca essas baterias Que encontram em qualquer lugar aí que você encontra Que é a LR1130 E a LR1130 Essa bateria, tá? Então, essa chavinha serve pra você retirar E fazer a troca dessa bateria Quando for possível Mas isso aqui, pessoal Com um longo tempo de uso, tá? Aquela durabilidade dessa bateria é muito grande Agora vamos ver, na prática Como é que funciona, pessoal Muita gente compra esse produto E quer usar ele da forma incorreta Como é que funciona? Quer usar ele dessa forma Vamos lá, ó Tá vendo, pessoal? Olha como é que é, ó Você vai querer usar, ó Aí fala Nossa, o vendedor me enganou Porque ele falou uma coisa errada Pessoal, tá errado você usar assim Esse produto é pra você usar assim, ó Você coloca em cima da leitura, né? Do seu livro E vai escorregando e fazendo sua leitura Vamos fazer? Vamos lá, ó Ela tá aqui, ó Vou pegar aqui e colocar em cima da leitura Olha isso aí, pessoal Olha a diferença, ó Olha aí, ó Olha a diferença, ó Aí sim, você vai escorregando e fazendo a sua leitura, tá? Olha como é que ela é, pessoal A ampliação dela é 40 vezes mais Ela é perfeita Só não dá uma claridade melhor aqui Por causa que o... A lente do celular não deixa sair muito perfeito Beleza? Agora vamos ligar o LED, ó Pra você ver, ó Se eu ligar o LED, ó São dois LED São três, né? Mais um é ultravioleta Vou falar pra vocês pra que que serve, tá? Então vamos usar esses dois Colocou ela corretazinha aqui, pessoal Ó Vamos lá, ó Olha aí, ó Olha a diferença, pessoal Olha isso aí, ó Olha a diferença da leitura, ó Que você pode estar fazendo Tá vendo, ó? Que ela vai ficar mais perfeita ainda, beleza? Bom, pessoal Esse é o modo correto de usar Essa... Essa lupa de bolso, tá? Ela também, pessoal Ela vem essa aqui, essa proteção, ó Ela vem aqui onde você coloca um cordãozinho Pra você pendurar no seu cinto Se você quiser Pra você não perder ela, tá? Agora vamos usar o outro LED, ó Ela tem outro LED, ó Vamos aqui, ó Pra que que serve? Esse é um ultravioleta, pessoal Esse aqui é pra identificação de dinheiro falso Ou mesmo qualquer tipo de produto Que seja identificado só por esse tipo De luz, tá? Vamos fazer um exemplo com a nota de 50 aqui Tá vendo que você não vê nada aqui, né? Se eu apontar aqui, pessoal Ó, vamos lá, ó Se eu apontar, você vê, ó Olha lá os 50 reais, ó Tá vendo, ó Se eu tirar, você não vê Se eu colocar, olha lá os 50 reais Então pra isso, pessoal Serve esse LED aqui, tá? Então você pode usar ela Com os LED desligado Ou com LED ligado Lembrando, pessoal Que é isso que eu te falei, ó Coloca em cima da sua leitura E vai fazendo isso aqui Dica aí, tá, pessoal Pra vocês, tá? Quem quiser adquirir esse produto aqui É só acessar o link aí abaixo Abaixo desse vídeo Vai ficar o link desse anúncio Abaixo do link desse anúncio Vai ficar o link da nossa loja Onde você vai encontrar Essa lupa E uma variedade de lupa Iluminação e eletrodo Beleza? Bom, dá seu joinha Se inscreve no canal E se inscreve no canal Pra estar sempre recebendo A atualização dos nossos vídeos novos É isso aí, pessoal Valeu E até o próximo vídeo